Seja bem-vindo ao Pão Diário da Ibeque, Graça e Paz, do Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Reflexão no texto de Hebreus 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A palavra seguir é uma expressão interessante na língua original, dioko, que é aquela mesma expressão que se usa quando se fala de perseguição. Portanto, o que o autor aos hebreus está dizendo é, persiga. A paz. Ou seja, algo que você tem que fazer com relação à sua vida. A maneira de você se comportar. Atitudes que pertencem a você. Óbvio que, quando ele usa a palavra santificação, ele envolve Deus, e um Deus que se compromete com a nossa vida, com a nossa maneira de ser. Mas o que é interessante, impressionante, é alcançar a essência da mensagem cristã, nessa perspectiva, tendo como ponto de partida a graça de Deus, que aparece na segunda parte do texto, quando diz que nós devemos tomar essa atitude para que aquilo que emana da graça de Deus, a pó, expressão que o autor usa, a preposição que ele usa, dizendo e compartilhando conosco que há recursos que vêm a partir de um favor, de um ato gracioso, de um Deus amoroso, a nossa disposição. E o resultado desta graça é essa paz. E essa paz que, uma vez disponível a cada um de nós, deve gerar em nós essa atitude de seguir e entrar numa dinâmica, num relacionamento que a gente entende no Novo Testamento, pela palavra santificação, para que nós tenhamos e alcancemos essa sensibilidade, essa intuição, essa percepção de entender. É Deus quem está envolvido com essa questão, é Deus quem está abrindo essa porta, é Deus quem está orientando, conduzindo, falando nos nossos ouvidos, no nosso coração e na nossa mente. Interessante a perspectiva, esta revelação, esse descortinar de um Deus que nos ensina como é que nós devemos andar, seguir, perseguir, nesse caso, a paz e a santificação, essa dinâmica para que nós alcancemos olhos espirituais, percepção, intuição, sensibilidade de coração. Segue meditando, alimenta o teu coração com a verdade, perceba os recursos e os presentes que Deus tem disponibilizado para você a cada dia e passe a olhar por esse lado bom, por essa perspectiva correta e honesta de um Deus que tem cuidado de cada detalhe da tua vida. Medita nisso. Deus te abençoe. Uma excelente semana.